Olá, bem-vindos a mais um Tá Na Lista. Estou muito feliz de saber que você está acompanhando a mais um programa. Você pode acompanhar o Tá Na Lista tanto pelo nosso Facebook da TV Tech, como também pelo canal do YouTube e também pelo canal 24 da NET. Ah, e tem uma novidade também, você pode escutar a gente pelo podcast. Nas plataformas digitais você escreve TV Tech de um dia aí e aí você pode escutar toda semana o nosso podcast do Tá Na Lista com dicas de filmes, com todos os convidados que já estiveram aqui no programa que ainda vão vir aqui para conversar com a gente. Aliás, hoje o meu convidado, eu gosto muito do trabalho dele, da estética dele, como ele mostra os personagens dele, como ele constrói os personagens, as histórias. E ele acabou de lançar uma série na Netflix e eu estou assistindo ainda. Já vi dois episódios, vou começar a conversar com ele sobre isso e eu estou meio tenso, na verdade, não vou mentir. Então agora você vai conhecer o meu convidado no Tá Na Lista. E o meu convidado de hoje é o diretor Esmir Filho. Esmir, muito obrigado por ter aceito o convite aqui no Tá Na Lista. Obrigado, obrigado. Estou feliz de participar. Esmir, eu falei que eu fiquei meio com medo da sua série, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas não é para mal não, porque eu estou adorando, é que eu estava assistindo antes de dormir e aí assistir antes de dormir começou a me dar um meio pânico assim, mas já falamos sobre isso. Mas antes, Esmir, eu queria falar sobre um vídeo que ficou muito famoso, aliás, eu acho que foi o primeiro meme, um dos primeiros, na verdade, que surgiram pela internet, pelo YouTube, que foi o Tapa Na Pantera. E na época, todo mundo achava que o Tapa Na Pantera era um vídeo de uma senhora falando ali aleatoriamente. E depois que a gente foi descobrir que a direção do Tapa Na Pantera era sua, né? Era a minha com o Rafael Gomes e a Mariana Batas. A gente era três amigos da universidade, da faculdade, que, junto com Maria Alice, grande atriz do teatro brasileiro, histórica, ela nos deixou há pouco tempo muito triste, mas foi interessante porque a gente... Ela era uma atriz, já tinha trabalhado com ela, enfim, a gente conseguia muito trabalho dela. E, no entanto, quando a gente fez essa espécie de documentário fake, brincando com a ideia dessa personagem, ela ficou conhecida como se fosse uma senhora mesmo, né? Como se fosse real e fosse a vida dela ali. Mas era uma personagem. Acho que toda essa brincadeira fez parte aí do Tapa Na Pantera. É porque eu acho que a Maria Alice sempre foi muito conhecida, foi uma atriz muito conhecida do teatro. E ela aparecer no YouTube era uma novidade para muita gente. Total. E ela era mais do Teatro Underground, né? E ela até brincava, ela falava assim, nossa, eu do Teatro Underground, agora estou indo para o mundo underground da internet, sabe? Era muito legal ela falar. Pois é, eu quis falar sobre o Tapa Na Pantera, primeiro porque é um vídeo sensacional, e, claro, a Maria Alice é uma baita de uma atriz, e também porque ela nos deixou recentemente, né? Em junho, a Maria Alice nos deixou. Então, a gente fica com essa homenagem também para a Maria Alice. Claro, ela fez brilhantes trabalhos, mas esse que catapultou a Maria Alice para a internet. As pessoas começaram, muita gente conheceu, eu mesmo conheci o YouTube através desse vídeo que colocaram, que era o meu vídeo, mas eu não sabia que tinha sido colocado. E aí virou uma febre, e muita gente conheceu o YouTube por causa dela. Então, ela tem um grande papel aí. Vamos falar então da série, eu vou chamar a nossa vinheta para dar a nossa primeira dica de hoje. Essa série já está na Netflix, e eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá para a dica número um. Esmir, vamos falar então de boca a boca. Você quis criar um pânico nas pessoas, na verdade, fazendo um vírus que se propaga pelo beijo ou não? Não, na verdade eu queria falar sobre sexualidade, sobre juventude, sobre internet. E para retratar essa juventude dos dias de hoje, eu criei essa síndrome fantasiosa que passa pelo beijo, porque na verdade tudo se passa em progresso, acho que isso é importante. Progresso é uma cidadezinha cheia de imagens de controle, cheia de regras, é uma onda conservadora ali que está acontecendo naquela cidadezinha. E os jovens querem experimentar, querem sentir. Então, essa síndrome fictícia nada mais é do que um símbolo forte de luta e desses jovens que querem expressar seus corpos. Não é fácil nos dias de hoje a gente expressar nossos desejos, nossos corpos. Eu acho que é uma série sobre tolerância, sabe? Então, esses protagonistas vão passar por essa força do antagonismo, que é essa síndrome, e que a princípio é isso, instaura o pânico. Mas na série se desdobrem N questões que acontecem naquela cidade. Tudo que está por trás da bela fachada de progresso. É, a gente vê os personagens mais velhos, da Denise Fraga, da Bianca Baiton, quem mais? O Bruno Garcia, né? Tem uma galera ali. Ele passou. Pois é, então. Esse pessoal é o que, na verdade, acaba... Eles acabam sendo a restrição ali, né? Acaba sendo um pouco o que a cidade tem de conservador. É, alguns, assim. Mas é um pouco isso. A série começa nessa dualidade, né? Os de progresso, quem é de dentro e os que estão fora. Daí, dentro da fazenda, uma cidade pecuária, existe a sede e a colônia. Aí existe os pais, existe os filhos. Existe toda uma dualidade e, aos poucos, essa fronteira vai borrando, assim, na série. Você vai entendendo que a própria crise causada pelo surto epidêmico faz eles repensarem o comportamento rígido da comunidade. Eu acho a direção de arte que você leva para os seus filmes, para os seus trabalhos, a sua fotografia. Eu acho que essa maneira de construir os personagens, os figurinos, eu acho tudo muito legal, assim. Eu acho tudo muito bonito, muito pensado. E eu acho que esse trabalho que você tem detalhado faz dos seus filmes, dos conteúdos que você faz, muito especiais, assim. Eu acho que por isso que o Boca a Boca, ele consegue conversar com tanta gente também. É, eu acho que você falou uma coisa legal, né? Para mim, a direção de arte, o figurino, a luz, ela tem que ser narrativa, né? Tem que contar a história, tem que contar a história do personagem. Então, não basta só ser uma coisa, né, bonito, atraente, tem que ter um porquê. A coisa da cidade é isso. Goiás me chamou muita atenção, porque ela é uma cidade histórica, mas, como você mesmo falou, tem festivais e tudo, e os jovens de lá são maravilhosos. Eu gostei muito. Os jovens lá estão se manifestando, dizendo coisas. Eu vi umas pessoas dançando, uns jovens dançando no meio da praça. Você vê que a cidade está em movimento. E, no entanto, naquele cenário, né, da história brasileira. Então, eu acho que tem isso. E acho que todas as coisas que a gente propõe aí na série foram pensadas, assim, como narrativa mesmo, né? Propondo uma viagem sensorial. Osmir, você sempre conversou muito com os jovens, né? Você cresceu, aliás, a sua carreira, na verdade, foi construída conversando com os jovens no cinema, nos seus curtas, nos seus longas. O que você viu de mudança nesses anos todos? Desde o seu primeiro... Aliás, o seu curta... Você tem um curta que fala de beijo também, que é o Saliva, que é lindo o filme. Ele é super sutil, muito bonito. E aí você vai por um beijo na boca, já que agora já pega a galera ali, né? De uma outra maneira. Mas como é que você vê essa mudança dos jovens desses anos todos, desde o seu primeiro curta até agora no Boca a Boca? É, eu acho que as transformações são muito rápidas, são muito... Eu vou ficando mais velho também e os jovens vão vindo com... Sempre se renovando. O que eu gosto muito do universo jovem é isso. O jovem, ele está aí para discutir, questionar. Ele tem essas pulsões. Ele é muito sincero ali, como ele se manifesta, sabe? Ainda está descobrindo muita coisa. Então, ele tem umas coragens que a gente para de ter por conta da própria... Da nossa própria estrutura de vida que a gente vai construindo. Então, eu gosto muito de retratar esse mundo jovem porque é sempre aquelas primeiras vezes, né? As primeiras experimentações e tudo que traz, assim, latente. Então, o que eu posso dizer do jovem hoje é que eu acho que tem a ver com esse mundo de telas. Eu acho que o virtual e o real já não tem mais fronteira. Não existe vou postar isso ou alguém, não. Eu vivi e já está lá. Eu já vivi e postei. Tem uma coisa sobre a intimidade muito interessante, de como lida-se com a intimidade hoje. E era diferente de antigamente. A gente se trancava no quarto para chorar. E hoje em dia, o jovem chora num story, sabe? E está todo mundo com ele. É muito... É diferente, eu acho. E é muito legal que essa... Mesmo você colocando Goiás Velho como cenário, por exemplo, ou Santana do Parnaíba, que tem essa imagem mais clássica, né? De casas mais antigas. Você mistura, no Boca a Boca, por exemplo, essa coisa da tecnologia, né? Dos stories, deles serem presentes na história também. Total. É o que a gente estava falando, né? Desses lados. Ela é arcaica, mas é tecnológica. Ela é cheia de regras e imagens de controle, mas ela é cheia de pulsões jovens e com vontade de experimentar. Essa é a complexidade de progresso. E a complexidade do Brasil também, né? A gente sabe que existe uma onda conservadora muito forte, mas existe corpos ali falando e se reivindicando, experimentando, e muito forte também, né? E Brasil também tem essa. Uma bela fachada ali, o próprio Goiás, mas também, como eu falei, traz um passado que é importante a gente trazer, problematizar sempre, conversar sempre. Então, eu acho que o progresso ali, ela é um microcosmo que é uma alegoria que representa o Brasil, sim. A série foi feita para ter uma continuação? Ou você não pode falar isso que é um spoiler? Não, eu quero mesmo fazer a segunda temporada. Vamos ver como o público reage. Acabou de lançar, né? Quanto mais as pessoas se engajam e mais chances a gente tem de desenvolver a segunda. Eu tenho muita vontade, porque tem muitas perguntas ali que ficaram no ar. Esmir, eu vou aproveitar que você está aqui comigo conversando e você mandou três dicas também para a gente aqui para falar no Tanalista de séries legais que você indica para a galera assistir nesse período em casa. Eu vou começar então com um filme seu. Eu vou chamar A Dica Número 2. Esmir, Os Famosos e Os Duendes da Morte está no Look para quem quiser alugar. É uma plataforma muito legal como se fosse uma locadora mesmo. Tem de tudo lá e Os Famosos e Os Duendes está por lá. Você com certeza deve gostar muito desse filme. Ele foi o seu primeiro longa? Tem muita gente que está me conhecendo conhecendo meu trabalho pela série. E aí eu falo cara, você curte a série? Vê o longa porque isso foi feito há dez anos mas fala sobre uma internet retrô assim numa época antes do Facebook. Então é a história de um menino que dentro de uma cidadezinha do interior ele vê o mundo através da internet e ele descobre que estar perto não é físico que eu acho que é uma coisa que foi muito forte essa frase no filme e trouxe muita gente a entender essa coisa de como a internet pode unir as pessoas em algum outro lugar e em outras esferas e em outros mundos. Então a série tem uma trilha sonora linda também tudo baseado no Bob Dylan o Mr. Tambourine Man que está no filme e tem toda uma relação com o nosso personagem então acho que vale a pena conferir se você gostou do Boca a Boca e também de ver como era a juventude dos anos 2010 que já mudou muito era uma juventude com MSN vídeos, fotologues flickers era outra coisa já virou até retrô então acho legal vale a pena conferir. é muito maluco a gente pensar que há 10 anos o que acontecia há 10 anos virou retrô é muito louco isso. Você vê é muito diferente a internet tinha outro tempo mesmo e a internet estava se apresentando como janela para o mundo as redes sociais estavam começando como eu falei não tinha Facebook então ainda estava se entendendo que se podia comunicar através enfim e acho que o filme tem muita poesia também acho que fala sobre o que a gente posta como a gente posta a internet é um território de muitas coisas de tudo na verdade então depende de tudo do como como a gente usa. Fica essa dica então na segunda dica Os Famosos e os Doentes da Morte é um filme muito bonito vale a pena você assistir vamos agora para as nossas próximas dicas e o Esmir ele indicou duas séries para a gente a gente vai conhecer a primeira delas agora vamos lá Esmir você escolheu Euforia para indicar é uma série que está na HBO é isso eu também fiz as indicações com base no Boca a Boca eu acho que enquanto a gente estava filmando Boca a Boca o Euforia saiu e eu fiquei impressionado que tinha muitas relações é aquela coisa às vezes é isso abre uma coisa os criativos são sempre assim de repente cada um está do seu lado do mundo construindo algo e de repente você vai ver uma coisa está saindo que dialoga com a outra e eu acho que a série dialoga bastante ela fala de sexualidade de pulsão jovem de como algumas questões familiares ou pessoais interferem na cadência do jovem e como ele se manifesta ela acaba sendo uma série muito bonita plasticamente o que eu acho maravilhoso é que tudo que eles fazem eles fazem no set tem muita pouca interferência de pós-produção então nos movimentos de câmera nos estúdios você vê o making of dessa série você fica assim nossa olha a estrutura que os caras tem para fazer uma série jovem então eu acho que também é uma série que tem muitas viagens sensoriais então eu gosto muito disso então por isso eu indico eu estava vendo que é uma série que foi ela é adaptada a uma série israelense e aí eu fiquei pensando muito como você trabalha com para o público jovem não só o público jovem eu tenho 42 anos e assisto a série e amo e assisto seus filmes e amo mas porque eu tenho essa coisa jovem talvez acho que é por isso mas a gente coleciona as nossas idades eu tenho essa teoria a gente vai colecionando todas não é que a gente deixa para trás sabe se a gente é antenado com a coisa eu tenho essa sensação então você tem todas as cidades até 42 é meio isso é eu acho muito boa essa gostei mas você percebe você que trabalha falando para o público jovem também você percebe uma diferença ou tudo acaba meio que sendo a mesma coisa é uma série adaptada de israel mas que também fala para jovens foi adaptada para os estados unidos os jovens se conversam existem diferenças nesses jovens olha é interessante seu ponto porque na verdade quando me perguntam sobre o boca a boca eu acho que é uma série eu acho que é universal essa série porque as questões as telas de internet a sexualidade relação pais e filhos são muito assim são questões universais mas a boca a boca no caso traz questões da nossa região entendeu como que é o conservadorismo aqui no Brasil como que é as nossas festas aqui no Brasil como os jovens se relacionam com a internet aqui no Brasil então você acaba falando de uma cultura né exatamente e o boca a boca e o euforia se você ver a série israelense e a série americana elas são completamente diferentes elas são elas por mais que tenha sido uma adaptação eu acho que lá os Estados Unidos foi pegou a série e foram pra outros lugares eles focarem em outros personagens que talvez tivessem mais a ver com a cultura deles eles colocaram em toda uma plasticidade a série israelense é muito crua sabe é tipo jovens ali de cara é crua no sentido de câmera câmera na mão sabe ela tem uma outra estética e a euforia ali dos Estados Unidos é o que eu falei toda essa viagem sensorial de câmeras luzes cores então acaba que a própria cultura ela está contida ali então universalmente se liga pelo tema mas tem muito a dizer sobre a região sabe como boca a boca que tem um monte de beijo na boca que é uma coisa muito de brasileiro mesmo brasileiro adora beijar pois é até isso então fica essa dica do Esmir também euforia que está na HBO são oito episódios rapidinho também para você assistir e vamos para a última dica de hoje então essa série que o Esmir indicou também fala sobre jovens e foi muito comentada aqui no Brasil vamos lá então quarta dica Esmir você indicou Sex Education que tem uma relação de filho com mãe sabe o que acontece com Sex Education é o seguinte primeira temporada eu vi vários tem alguns episódios muito bons que eu gostei outros menos mas a segunda temporada eu achei muito boa eu acho que trata das questões da sexualidade mas com muito bom humor entendeu então só que ao mesmo tempo sem clichê nenhum e sem dedo nenhum assim é muito fala das questões tipo de mulheres no sexo de homens com outros homens e tudo são questões que a gente tem na cabeça que a gente vive no nosso íntimo só que é escancarado nessa série com tanto humor e leveza até que eu fico impressionado foi muito bem sacado do tipo vamos desestigmatizar tirar do tabu o sexo e as questões inerentes a ele e eu acho que por conta disso colocar dentro do ambiente jovem é muito bom sabe que é muito mais escancarado muito mais então e tem muito como você falou relações pais e filhos os adultos da segunda temporada crescem muito aprendendo com os seus filhos e no boca a boca a gente vê muito isso pais e filhos como os pais aprendem com as questões dos filhos e enfim como é essa relação desses dois dessas gerações que convivem mais uma dica então do Esmir Sex Education tá na Netflix também assista tem as duas temporadas já você pode conferir então ó lembrando o Esmir deu as dicas de Sex Education Netflix Euphoria HBO Os Famosos e Os Duendes a Morte que é o filme que ele dirigiu que tá no look e claro a série que abriu este programa boca a boca que tá na Netflix acabou de estrear tá quentinha assista porque é muito legal mesmo parabéns pelo trabalho Esmir eu fiquei muito feliz de ver você na Netflix fazendo uma série incrível o visual dela aquela balada que é o começo de tudo é incrível aquilo lá gente eu tenho muita vontade de estar naquela festa naquelas cores brilhos é muito bom aquilo vocês fizeram de uma maneira muito boa parabéns para você a trilha sonora também a trilha sonora é muito legal tem Letru tem Bacu Exu do Blues tem The Nice tem Prometic enfim é uma trilha incrível e os atores eu não me lembro o nome eu falei Denise Fraga Bianca Bighton o Bruno Garcia tem o Tomás Aquino também que fez Bacurau que é um baita de um ator eu amo o Tomás Aquino Grace Passou também Grace Passou ela é maravilhosa a mãe da Adalva que faz a Adalva a mãe da Isa a Fran muito maravilhosa e os meninos também falar dos meninos o Michel Joeltas que fez o Ano que Meus Pais saíram de férias não sei se vocês lembram do menino do Ano que Meus Pais saíram de férias mas ele cresceu tem o Caio Rorov que fez o Califórnia fez o Hebe e a Isa Moreira que faz a Fran e é o primeiro grande trabalho dela maravilhosa a Luana Nassas fez o Vazante e ela está lá como Bel e tem a Esther que é um mistério da série que vale a pena ver para conferir que também a gente está lançando chama Esther Tima Resmir obrigado por ter aceito o convite adorei conversar com você adorei te rever a gente já se encontrou algumas vezes aliás mande um beijo para a Sara que estudei com Sara na FAPS Rádio TV com ela e beijo e abraço para você obrigado por ter participado aqui obrigado viu obrigado vocês assistam boca a boca e me contem depois quero saber eu vou ficando por aqui lembrando você mais uma vez estamos toda semana aqui no Tá Na Lista Facebook YouTube da TVTEC Jundiaí no canal 24 também todos os domingos é a estreia do programa depois ele passa em outros horários você pode assistir no YouTube no Facebook na hora que você quiser e também agora estamos no nosso podcast da TVTEC Jundiaí nas plataformas digitais é só você clicar lá no TVTEC Jundiaí e escutar o nosso podcast pode fazer caminhando né coloca a máscara e caminha pode ir lavando louça limpando a casa arrumando a cama o que você quiser pode escutar a gente te espero no próximo programa obrigado por ter vindo um beijo até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.